Galera, eu sou gente que vai fazer um vídeo pra vocês e olha quem tá aqui, eu tô com 54 estrelas, mas tu vai lá pra frente. Eu perdi, eu só não coloquei o tênis, porque eu achei feio. Tu vai lá pra frente. Não conheço os estrelantes. Conheceu? Não sei onde eu vou cair, eu tô na partida ranqueada, então devia ter colocado o meu mapinha. Cair aqui, eu vou cair no meu mapinha. Eu vou cair primeiro, porque eu não achei assim. De mim, eu não perca a tênis, eu não perca a tênis. Eu não perca a tênis, mas eu não perca a tênis. Bom, onde tu chegava? Eu vou fazer um jeito morrendo. Eu vou cair ali, depois eu vou subir pra lá. Porque eu também te des... Estou travando, aqui morrendo. Vou cair aqui depois de ficar. Vou cair depois de ficar. Eu tenho que mudar essa mochila, eu não gosto mais dela não, de halloween, não quero lá. Agora eu não sei pra que expondo, porque é só uma flecha. Eu vou passar a mão aqui por enquanto, sempre quando eu venho aqui, eu vou achar esse cogumelo. E já vou correr pra lá, já, com o... Foge. Não tá de que uma silha se foge. Então vamos lá. Eu passei por alguma coisa e eu não vi. Calma gente, esse aqui tem mais tempo do que outra coisa. Não briguem comigo, tá? Porque eu peguei seu cogumelo. 41 vivos, eu já dei 4 vivos. Então... Então... Então, deixa eu ver. Esse aqui é o quê? Colete, não quero colete. É, colete 1, né? Então, deixa eu ver. Aí. Pedi aqui. Ah! P5. Vou ficar com o P5. Enquanto... Colete. Já tem um desse. Mira. Não sei o quê ainda. Vamos ver umas coisas. Falta a sua mía. Mira e outra coisa. Eu não quero essa arma não, gente. Pelo amor de Deus. Eu odeio essa arma. Porque quando a fama... Ninguém tira a fama de mim. Pelo amor de Deus. 12. Não quero 12. Ai, meu Deus. P4. Troquei. Pegou ali uma pessoa. Tô me acalando porque eu preciso nem concentrar. Eu vou só matear aqui. Ai, que medo. É que ela pega alguns cuidados aí? Não. Mira. Uhum. 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 Kit. Eu preciso muito de kit. Ah, mais dois. Pra que dar, né? Uhum. Um carro. Eu quero usar carrinho. Porque... Uma vez disso eu conto pra vocês uma história. Eu matei 15 pessoas. Pra usar carrinho. Max, não. Eu matei mais o que é isso. Muito doido já. Só que eu não... Nada mais. Acho que tá bom, né? Já gostei demais. Tomara que esse aqui melhore o meu colete. Ou... É o colete. Ok, tipo... O que é que eu faço isso? A reforma... Eu nem diminuía. Começaram o meu nome aqui de luta. Com o calçado. De Deus e Luís. Com o calçado. É o que tem que colocar ele assim. É o que eu faço aqui. Eu vou te ver quem tá. E eu vou te ver quem tá aqui. Dez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já se colocou lá, não vi. Vamos lá. Ah, peraí. Tá gravando? Tá gravando, deixa eu parar de falar. Então, gente, eu não sei o que eu faço. Tá diviso, então eu vou lá pra fora. Tô com medo de morrer. Deixa eu explicar o que é isso. Vamos. Ai, querido, eu tô falando que tá aqui. Nossa, eu tenho raiva do que é isso aqui. Nunca eu joguei corte de raiva. Não, eu já joguei cinco. Uma vez. Todo mundo tá mostrando. Parece que tem gente aqui. Seu coisa aqui. Coetinho. Então, ela não vai diminuir nem pra ali. Então, vai fechar bem na água. Alguém morreu? Pra que elas ficam vindo aí, ó. Porque tem cinco vivos. Então, vamos ver se a gente consegue fazer boiá. Vai ter que ir na dano de raiva. Gente, eu vou pra que ele é hidrope ali. Mas fica ali pra ocasionar. Porque tem como cair hidrope. Tem gente que ir indo pra cima, entendeu? Ou se não, já tem gente ali esperando, né? Ai. Matei. 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 O que a gente tá precisando? Pronto. Olha, eu fiquei com a pé do teu coração. Mas não, eu tô com... Alguém, eu fiquei com a aluninha logo. Já vim aqui, ó. Já vim aqui, ó. Já vim aqui, ó. Eu tô com a sensação que a gente não tá conseguindo fazer boiá. É sério, gente? Tô... Opa. Tem dois vivos. Pronto. Será que eu não ia precisar fazer boiá nesse vídeo? Ah, eu não tô fechando esse shape, ó. Eu não sei lá, eu não tenho um... Eu não sei lá, eu não tenho um... Ah gente, não consegui, mas eu fiquei entre o primeiro, então quase, só que ele não me viu. Então pronto, mas a gente conseguiu, então vamos ver se eu tô em drone. Pode ir na 1. Consegui, pode ir na 1. Ai meu coração tá batendo, gente, eu pensei que ia ganhar, mas eu não consegui ganhar, mas você ficou em top 10. Então, um beijo pra vocês e até amanhã.